Bom, já que a gente estava falando também de Dia dos Namorados por aqui, os seguidores de Lula cobraram nas redes sociais uma promessa que ele fez durante a campanha, a criação do Ministério do Amor. Vamos ver o que ele disse. Desculpem, eu fiquei de criar o Ministério dos Namorados. Não criei e nem criei condições de namorar no agosto. Fica para a próxima vez ou à noite. O dia não acabou. Eu fico imaginando a Úrsula ouvindo a tradução desse discurso, né? Mas eu quero saber de vocês. Então, é claro que é uma brincadeira, né? E os seguidores também estão cobrando durante a fase em que Lula fazia a campanha de retomar o amor no país, o Ministério dos Namorados. Isso indica alguma coisa para vocês também, para além da brincadeira, sobre a forma como o Lula guia o seu discurso e aquilo que ele faz de fato para mudar o país? Mostra a hipocrisia dele. Porque que história é essa de Ministério do Amor, mesmo que ele esteja brincando, chamando os setores do agronegócio de fascista, voltando no embate com Jair Bolsonaro, acusando, né, setores, outros setores também de fascistas, de negacionistas, toda cartilha aí que a gente já sabe. O Lula vive deste confronto com a sociedade. Aliás, quem dividiu o Brasil no famoso discurso nós contra eles, rico contra pobre, né? Negro contra branco, péssimo isso daí, homem contra mulher, foi o presidente Lula o tempo inteiro trazendo isso. Aliás, a esquerda, de uma maneira geral, se utiliza muito desse discurso da divisão justamente para avançar com o seu poder. Fábio Piperno, além dessa cobrança pelo Ministério do Amor, muita gente falou também, cadê a picanha que ia chegar na mesa? E eu quero entender de você se é preciso também separar aquilo que é discurso que vai fazer diferença para o país daquilo que é uma brincadeira ali durante a fala de um presidente da República. Hoje, por exemplo, foi claramente uma brincadeira descontraída. Alguém perguntou alguma coisa e ele respondeu isso. A picanha foi uma figura de linguagem muito usada na campanha e queria mostrar que o preço da carne ia cair. E, na verdade, caiu. Agora, caiu, óbvio que não caiu por causa do Lula e, óbvio, porque não caiu também por conta do Banco Central. Por que cai o preço da carne? O preço da carne cai... A rouba do boi gordo. A rouba do boi gordo caiu também. Mas por que cai a rouba do boi gordo? A rouba do boi gordo cai porque também, agora, os preços, por exemplo, de soja, de milho, da galinha, do ovo, caiu tudo, porque a cotação internacional disso caiu. Embora isso não tenha chegado com a mesma força do supermercado. Exato, exato. Então, não é nem por conta da ação do Lula e nem por conta da ação do Banco Central. Caiu. Gustavo Segret. Duas observações. Já que estamos num trem de brincadeira, você sabe que começou com uma brincadeira, mas a Venezuela tem o Ministério da Felicidade. Ninguém é infeliz lá, mas eles têm o Ministério da Felicidade. E tem outra questão desse confronto de pobres e ricos que deveria ser a picanha e a abóbora. Também, né? Porque são duas questões bem contraditórias. O importante, Piperno, não é que foi alguma coisa figurativa essa questão da picanha. Não. Era voltar a comer picanha aquele que não conseguia comer picanha. Isso já aconteceu na Venezuela e o povo terminou comendo cachorro na rua. E já aconteceu na Argentina em que era a volta do assado, do churrasco. E voltou polenta. Então, cuidado com essas brincadeiras. Agora, você sabe... Não, você sabe que tem um ministério que me preocupa mais do que o Ministério do Amor? E esse é sério. É o Ministério da Verdade que esse o governo tenta criar por meio do PL. Aliás, a dona Úrsula também falou sobre essa questão das big techs, de como a União Europeia está lidando e regulando isso. Não é mais terra de... Claro, a esquerda progressista, ela. Claro que ela vai ser a favor. Isso, é, claro. Claro.